E a todos que acompanham aqui a nossa família DF Alerta, estamos aqui na rodoviária do Plano Piloto para acompanhar o primeiro dia sem a admissão de dinheiro, né, para recebimento das passagens de ônibus. 52 linhas estão aí nesse início, nesse projeto piloto, digamos assim, da Secretaria de Mobilidade para ir adaptando os passageiros nessa novidade, né. A partir de hoje, 52 linhas somente com cartão. Cartão Mobilidade, aqui mesmo da Secretaria de Mobilidade, né, que é operado aqui mesmo pelo governo do Distrito Federal e também os cartões de débito e de crédito, cartões por aproximação. Se, por exemplo, tiver o celular com acesso ao cartão, ele também vale. Aquele celular por aproximação, né, também dá para usar. E quem não tem o cartão ainda pode fazer de graça. Aqui mesmo ao lado, na plataforma inferior da rodoviária, próximo aqui à parte de embarque, né, essa ala A aqui, nas baias A, bem próximo aqui, tem um ponto do BRB. Então a pessoa vai pegar uma filinha nesse momento, agora, nesse momento. Estou até dando uma olhada para cá, porque a fila está um pouco menor. Tem ali mais ou menos umas 15 pessoas. Mas mais cedo, tinha mais ou menos aí umas 50, 100 pessoas na fila. Na semana passada, na última sexta-feira, aí sim deu uma fila muito grande, porque era toda novidade, né. Então o pessoal aí estava se preparando para começar a semana para pegar o ônibus. Então vale destacar que é de graça para fazer o cartão. Então, basta ir até um ponto. São diversos pontos espalhados aqui na rodoviária do plano piloto, na parte inferior, também no mezanino. Além disso, nas rodoviárias de Sobradinho, Taguatinga, Braslândia, Planaltina. E nos BRTs do Gama, do Parkway e de Santa Maria, o passageiro pode ir lá para fazer o cartão aí, o cartão mobilidade, para aí carregar e ter direito àquela integração. Pegar até três viagens aí, pagando apenas uma passagem no valor de R$ 5,50. Nós vamos acompanhar agora o que a população está sentindo, né. As pessoas aí já se preparando, outros foram pegos de surpresa, tem gente que não tinha cartão, por exemplo. Nós vamos acompanhar agora. Vai carregar o cartão aí? Sim, tentando, né. Filhinha está complicada. Demais, nessa hora da manhã aqui, aí o meio-dia começa hoje, né, aí fica a correria toda ali. Você veio para garantir, por segurança que você vai carregar? Por segurança também, né. Ih, só está passando agora com o cartão? Não tem para onde correr, não. O que você achou dessa medida? Cara, vai ser mais seguro, né, para a gente, bem mais seguro, né. Vai ser bom. Filhinha, hein. Pois é. Parece que todo mundo deixou para hoje, né. Foi, foi mesmo. Para ver se mudavam de ideia, será ou não? Também, né. Eu pensei que fosse mudar. O que você achou dessa mudança? É bom, né. Porque tem o BRT que só funciona no cartão também, né. Aí, outra linha agora, eu acho que vai ser legal, né. Já usava cartão ou não? Não, não usava. Vai começar agora? Eu passei por uma também, no BRT, porque só passava no cartão e eu só tinha um dinheiro. Aí, tive que pedir outra pessoa para passar para mim, para poder eu dar o dinheiro para ele, entendeu? Aí, agora, só ficou boa essa mudança. Pois é, nós ouvimos aí, né, a Ana Nery, ela mora lá no Jardim Gá, na região de Lusiânia. E ela estava falando da experiência do BRT, porque o BRT já era dessa forma. Só aceitava o bilhete ali, só aceitava o cartão mobilidade, não aceitava dinheiro. E agora, os ônibus aqui também, da parte urbana do Distrito Federal, dessa forma, nesse início, 52 linhas. Vale destacar, de acordo com a Secretaria de Mobilidade, os cobradores, eles estão nesse momento, né, nos ônibus aí, auxiliando os passageiros que têm alguma dificuldade, que têm alguma dúvida. Só que, vale destacar também, gente, nem tudo são flores, né, a Ordem dos Advogados do Brasil está questionando o outro lado da história, que é justamente o fato de que nem toda a população tem acesso à tecnologia, tem acesso a celular, por exemplo, a cartões. E eles entraram com uma ação civil pública para questionar e para tentar deixar um pouco mais equilibrado. Nós vamos acompanhar aí uma fala da vice-presidente da OABDF, que é a lenda tariana. Vamos acompanhar. A OAB do Distrito Federal reitera o seu posicionamento de que, em momento algum, se insurge contra a modernização dos meios de pagamento no Distrito Federal. A insurgência, na verdade, é contra a exclusão do recebimento em dinheiro, que pode afetar centenas de famílias que não têm acesso a meios tecnológicos de pagamento, como a medida prevê. É por isso que a OAB do Distrito Federal ajuizou uma ação civil pública e buscará, por meio dos recursos cabíveis, a suspensão da medida ou, ao menos, a mitigação da medida, que ela aconteça de forma gradual, sem constranger a população mais vulnerabilizada que não tem acesso aos meios de pagamento. Pois é, nós acompanhamos aí a fala, o posicionamento da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Distrito Federal, a OABDF, questionando justamente aí toda essa situação. Fato é, nós estamos por aqui acompanhando, ouvindo as pessoas, né, os depoimentos, alguns sendo pegos de surpresa, outros já se preparando, muita gente se preparando mesmo para essa transição. E os detalhes, todos os detalhes, a gente acompanha logo mais no Jornal Local, às 18h45, tem uma reportagem que nós preparamos para vocês, viu, Nicole?